O canal Clube do Recanto Muito bem! Direto do Pablo Neto Atende-se que vai cantar sempre Com o Partido Nacional Clube do Recanto 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 A gente não gosta de ter chance dele. Não consegue. É, isso aqui não consegue. Deu certo hein. Direto para baixo do sete. Recanto da crema. Quase, seis, é? Direto da crema. tá nos dígitos... um pé... ó... Lúco tá lá que ele for ele for né Olha o... A parte que tava fraca, ele bateu fora. Bora, hein? A parte que ele bateu fora, hein? A gente deslocou o crédito de manda aí, justamente porque foi ser denunciado, tá bem? Eita, bora, bora! Fala, velho! O homem tá jogando, hein? Ai, cuida! Cuida, Dudu! Se o homem tá... Tá aqui, ele! Vou colocar a comida pra ele, que a época é essa, hein? Tem que tomar muito banho pra ele. Você terminou realmente com esse jogador e mais pelo lado esquerdo? É um meia de origem, ele tem qualidade pra isso. Mas tu vem jogando mais pelo lado esquerdo? Mas o cara quando tem... Descendeu! Mas meia, ele é mais apressivo no clássico. É o Ronaldo, se não vir pra casa. Esse ataque aqui... Tá aí, chato! E agora com o meu, tá aqui. É, é só um minuto. Eu tô jogando com ele. Você vai jogar com ele. Você vai jogar com ele. Pachoc é sozinho. É, eu, Pachoc. Vai jogar com ele? Pachoc é sozinho. Pachoc é sozinho. Pachoc é sozinho. É, eu não tá aqui, né, pô. Se eu perder um... Tem garantia esse traque? Se eu perder um partido, eu sei lá. Aí, eu pergunto a ideia de tudo. Eu tô errando a bola. Ô, cara! Ô, me tu! Deixa esse pé, pô! Vai jogar com ele. Ô, meu Deus! Falou! Jogou pela fora! Eita! Bora! Cadê ele a passeio? Pra você? Por que ele jogou agora dentro? Hã? Vou invadir na prisão aí. É o bom. Agora, você se jogou. Jogou a pá fora. E agora eu tô carregando até agora. É, eu lembro que eu tô jogando os gols macacos aí com os cofos. 50 e quatro gols. Tem, né. É um tiro. Ele é o do. Tem um tiro muito legal. Tem um tiro muito legal. Não tem um tiro muito legal. Tudo em Rúss. Tudo em Rúss! Tá vendo a Rúss. O que é que eu sou? Como é que eu sou? Eu não estou em troção mais justa, não estou assistindo como eu sou também. Isso é uma coisa competitiva, muito disputada. Quando eu se enfia um quebra a engenharia do PSG ele está buscando isso porque ele possui eu, mas que tem qualidade. Eu tenho que ser uma coisa que eu tenho que investir mas que vem com um trabalho muito bem. Caralho, você é de boa! Não tem ninguém aqui, né? Ele está indo para você! Ele está indo para você! Ele está indo para você. Não tem ninguém aqui, né? Lá é uma aplicação ali para o final. Vamos ver! Vamos lá! Vou mais atrás orientando o João Pelico. A bola está voltando pelo gol. O Di Boal já consegue voltar, você acompanha aqui a Taça. A defesa do Rio, alivia marcialmente de 2 para cima do Di Boal. Oro do Velho. Oro do Velho, vai, coloca o Malucuê... É, do... Não, você deixa... O Malatron deixa! Valei para você! O que está na parte da cidade ali... Não é que você não faz o problema que você vai ter emissão? Eu achei mais por baixo a minha conta. Ele coloca a perna e ele coloca a perna e ele dá tirada no balanço também. Aí! Ah, o bicho! Foi bom, hein? Ah, mas já me arromba esse menino, só arromba ele batendo. Sua foto vai cair, não, para que ela fui município. Vai cair, né? Vai cair, né? Vai cair, né? A gente tem que olhar o ataque aqui agora. Se cresceu, também não vai nada, né? Vai cair, né? Será que eu vou crescer? Não deu cia. Mas o bicho vai cair. Não, não, o bicho vai cair. Só que o bicho vai cair. O bicho vai cair. Puxa que vem, rapaz! Desce o medo? Não pode ficar, rapaz. Não pode ficar, rapaz. É mais frio. Ô, bicho, cuidado! Cair, cair. lyre, cair, cair. Já era, cair! Já era! Joga no olho, hein? Alce? Pode jogar, pode jogar! Não consigo? Tem que jogar, mas o primeiro que não ganha. Vai cair, é mais caro, aí me dá.